O RIR é um partido artesanal. E não por máquinas. Há quem nos acuse que somos um partido pequeno. Uma casa pequena é muito mais fácil de encher. O RIR é um partido que dá muita importância às pessoas e às populações. O RIR é um partido que, como um todo, não faz sentido o país estar desnivelado. A ver o litoral e o interior, o norte e o sul. O RIR quer jogar no campo todo. Porque se jogarmos no campo todo, certeza absoluta que o nosso campo será um campo bem seguro. O voto continua a ser o maior património da democracia. Vota RIR pela inclusão e integração de todos na sociedade. Tentaremos nunca aprofundar o que não tem sentido e tudo faremos para que o povo tenha vez e voz. Preferimos prometer metade e fazer tudo do que prometer tudo e nem metade fazer. O povo, se tiver uma oportunidade, não a falha. Acredita em ti. Somos povo. Dia 6 de outubro, bota RIR, para que as portas que estão fechadas se possam abrir. Vamos lutar pelo voto das árvores. Porque é preciso oxigênio. Oxigênio na política. E o povo tem que respirar melhor. Ronaldo, olha o tino de ramos. Isto é que é do povo. E é simples que é isso que a gente precisa. Juntos! Juntos! Não nos importamos ser pedra pequena, essencial para nivelar as pedras grandes existentes no Parlamento. Nunca vi uma pedra grande a nivelar uma pequena. Estamos motivados e humildemente vos pedimos uma oportunidade. O teu voto conta. Bota RIR. RIR é política à séria.